Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa gravado aqui no Núcleo de Observação do Céu. Núcleo de Observação do Céu este que pertence ao Planetário e Ciridone da cidade de Santo André. Todos os domingos, os últimos domingos, últimos domingos do mês, nós fazemos uma sessão super especial, onde nós falamos aqui para as pessoas dentro do Planetário sobre quais objetos celestes elas poderão observar, contemplar no céu durante o mês, o próximo mês que virá. E aí é o nosso compromisso postar aqui no canal do YouTube do Núcleo de Observação do Céu os eventos que irão acontecer, os principais eventos que irão acontecer durante a semana. E nessa semana que compreende entre 11 a 18 de setembro, eu vou esticar um pouquinho mais, porque tem um evento muito especial também acontecendo um pouquinho depois, dias depois de 18 de setembro. Eu vou colocar aqui o que você pode observar. Eu sou o Marcos Calil, coordenador científico do Planetário e Ciridone da cidade de Santo André. Vamos lá. Nós temos aqui 18 horas, assim que o Sol se pôs, nós temos os planetas para serem observados a olho nu, Vênus, e começa a querer despontar o planeta Júpiter. Para poder ver todos os planetas que estão no céu a olho nu numa cidade com ou sem poluição luminosa, tem que esperar por volta das 19 horas. Aí sim você vai ver Vênus, Júpiter, o planeta Saturno no ponto mais alto em relação ao observador, e aqui o planeta Marte, tá ok? Então veja que isso vale entre 11 a 18, até 20 de setembro, afinal, vamos ser sinceros, durante o mês inteiro de setembro, tá bom? Mas vamos lá. Aí o que acontece aqui? Teremos vários eventos especiais que irão acontecer com a Lua e os planetas. Para começar, vamos colocar aqui por volta do dia 11 de setembro, agora colocando dia 12. Olha que festa! 12 nós teremos a Lua próxima do planeta Vênus. Isso mesmo. Você pode iniciar essa observação por volta das 18 horas, que você já vai ver Vênus e a Lua brilhando fortemente aí no céu. Então o Sol se pôs, Sol se pôs aqui no horizonte oeste, olhou para cima, Vênus e Lua. E aí você vai continuar com a sua observação até por volta das 21 horas, quando o planeta Vênus e a Lua não estarão mais presentes no céu. Muito bem. Voltando agora para as 19 horas, só que não mais dia 12, mas sim no dia 13. Agora é a vez da Lua estar próxima de Júpiter. Ah, que espetáculo! Muito bonito de ser, inclusive, fotografado. E aí você, então, continua a sua observação em 13 de setembro, até mais ou menos por volta das 22 horas, quando esses dois objetos celestes, Luas e Júpiter, Lua e Júpiter, irão se pôr. Muito legal. Voltando para 19, nós teremos aqui 19 horas, vamos continuar avançando os dias, e aí nós temos 14 de setembro, a Lua próxima dessa belíssima constelação, facilmente observada nas cidades com poluição luminosa. Ela estará, a Lua estará próxima dessa estrela, chamada Antares. Será que você descobriu que constelação é essa aqui? Vamos lá, vou desenhar. Aqui nós temos a cabeça desse, atenção a dica, Aracnídeo. Aqui nós temos o corpo, o corpo do Aracnídeo, ok? E aqui nós temos as estrelas Shaula e Losate, formando um terrível ferrão. Será que você descobriu que Aracnídeo é esse? Se não, vou desenhar ele para você. Descobriu? Ainda não? Agora sim, a concepção artística. Trata-se do terrível escorpião. Esse escorpião celeste estará presente no céu aí, durante todo esse mês de setembro, em especial, 15 de setembro, a partir das 19 horas, você poderá ver a Lua próxima da estrela, Antares, a estrela mais brilhante dessa constelação. Muito bem. E aí, continuando a trajetória aparente da Lua, pela esfera celeste, 16 horas, 16, dia 16, dia 17, olha que maravilha. 19 horas, olha bem alto para o céu. Adivinha quem estará lá? Lua próxima de Saturno. Durante esse período, de 11 a 18, você poderá ver Saturno bem alto no céu, às 19 horas. Porém, 17 de setembro, é quando a Lua estará próxima de Saturno. Muito bela de ser observada. E isso você poderá observar a partir das 19 horas, até mais ou menos, vamos lá, vamos ver até que horas que esse planeta vai se pôr. E eles estão se dirigindo para o horizonte oeste, 23 horas, veja que cada vez mais próximo do horizonte oeste, quando for mais ou menos uma hora da manhã, estarão se pondo. Tá ok? Então, seu espetáculo de observar é das 19 a 1 da manhã, em 17 de setembro, terminando a 1 hora da manhã, em 18 de setembro. Ah, quantas fotos lindas poderíamos tirar disso aí. Ah, pega seu celular, aponta para o céu e tira foto, vai ser bonito. Muito bem. Agora a gente vai ter o que mais? Nós teremos a Lua próxima de Marte. Veja que eu falei que ia falar até o dia 18, né? Mas não posso deixar de falar que em 19 de setembro, nós teremos a Lua próxima de Marte. Ah, mas que belo espetáculo no céu. Esse ponto vermelho estará brilhando fortemente aqui e a Lua estará na sua proximidade. E até que horas que eu posso ver isso? Vamos lá? 19, 21 horas, 22 horas. Vamos lá? Cada vez mais eles estão se dirigindo para o horizonte oeste, acelerando um pouquinho, uma hora da manhã. E vamos lá? Porque eles estão aqui. Eles vão se pôr por volta das três horas da manhã. Tá aí. Acabou o espetáculo. Tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Venham visitar aqui o Planetário Ciridone da cidade de Santo André. Aliás, já vou adiantar para vocês, não tem isso em mídia nenhuma, não foi soltado em nenhuma programação, mas dia 20 de outubro, 20 de outubro, nós iremos promover uma noite de observação aqui no Núcleo de Observação do Céu. Tá ok? Esse programa vai começar por volta das 19 horas e a gente vai observar vários e vários planetas com os nossos telescópios. Tá bom, gente? Bom, eu sou o Marcos Calil, coordenador científico aqui do Planetário e do Núcleo de Observação do Céu. Em nome de toda a equipe do Planetário, desejamos bons céus e até um próximo programa. Valeu!